Fala aí galera, quem fala com vocês é o Alpha E hoje eu tô aqui pra apresentar 3 dicas pra vocês aí que usam arma single Dica de modo de disparo, então as armas single se tornaram aí muito populares no Warzone 2.0 E tem um pessoal aí usando bastante essas armas, MT-1762, a Interceptor Então hoje você vai conferir aqui no canal do Alpha Dias Algumas das melhores dicas de modo de disparo Pra você aí que quer tornar a sua jogabilidade mais fluida, mais tranquila, mais automática Mesmo que o modo single não seja um negócio tão automático Mesmo assim você vai conseguir tornar isso sim um negócio mais automático Então, fique aí até o final do vídeo Só antes, queria falar pra vocês, se você não for inscrito no canal, já se inscreva aqui embaixo Temos lives todos os dias aqui, trocando uma ideia com a rapaziada, jogando junto Então, se você quiser aí jogar algumas plays, fazer algumas bobeiras aí, dar algumas risadas Chega aí pra live do Alpha todos os dias aqui no YouTube Então chega de enrolação, já vamos aí pra primeira dica aqui dentro do jogo Bom rapaziada, tamo aqui dentro do jogo tá E a primeira dica pra eu apresentar aqui pra vocês É a gente mudar uma config simples aqui dentro do jogo Que vai fazer o modo single das armas, a gente não ficar apertando o mouse pra atirar E sim segurar ele e ela já vai dar essa rajada em sequência Então o modo single, o modo semi-automático, ele vai se tornar automático Bom rapaziada, antes de eu mostrar então pra vocês ali onde fica a configuração Eu tô aqui no campo de tiro, tô com a MTZ-762, uma arma aí que tá no meta aí O pessoal tá usando bastante, é uma arma que pra você usar ela com o máximo dano nela Você precisa alterar ela pro modo single Então alterei aqui a MTZ pro modo semi-automático E vamos ver como que fica então o spray aí da MTZ Sem eu ativar nada, só aqui comigo manual no mouse Então esse aqui sou eu, me esforçando pra tentar o máximo, né Dar aí uma cadência alta pra MTZ, vamos novamente aí Vocês podem ver aí que é um modo rápido, não se compara ao automático dela Então o automático ele é constante, certo? Mas quando a gente troca pro semi-automático, a gente ganha um boostzinho de dano, certo? Pra quem não sabe, todas as armas que são automáticas aí no jogo Você tem um outro modo de disparo, pode ser burst, né, de rajada Ou pode ser single Então ao alterar pra esse modo, você ganha, né, um boost de dano Então o dano da sua arma vai aumentar Mas agora eu vou mostrar aqui pra vocês então a config Que eu falei pra deixar esse modo semi-automático automático Então a gente entrando aqui nas configurações Teclado e mouse e jogabilidade A gente descendo aqui pra baixo vai ter configurações avançadas de combate A gente dá um clique aqui em comportamento de disparo manual Que é o que a gente estava O seu provavelmente vai estar em apertar A gente muda pra segurar A gente voltando aqui no campo de tiro A gente consegue já ver a diferença que faz Então estamos aqui no modo automático Troquei pro single Olha então como fica a MT-1762 No modo de comportamento do modo de disparo Pra segurar Então eu só vou segurar o mouse Vocês já conseguiram ver que a cadência diminui bastante Então esses são os pontos a contras, né, dessa configuração Ela diminui a cadência das armas E também diminui o dano, certo? Então como é um modo automático Você já vai perceber que você não vai matar tão rápido Quanto eu matava antes sem esse modo ativado, certo? Então essa dica, ela tem os seus pontos a favores Que você só vai segurar ali e já vai, né, constante os disparos Porém esse ponto contra também Que é diminuir muito a cadência das armas E ela diminui o dano Pra uma arma que saiu de automático Que tinha um dano mais ou menos Mudou pro single Aumentou o dano Mas prejudicou a cadência Porque eu não sei como você aí de casa atira Entendeu? Você pode atirar muito rápido nesse modo, certo? E ativando essa configuração Você diminui mais o dano Então provavelmente Essa config não compensa Compensa você mais penar aí pra, né, colocar meio que um macro no seu dedo Do que mudar pra esse modo de disparo Mas vamos continuar aqui que as dicas ainda não acabaram E a segunda dica é A gente entrando aqui em configurações Atalhos Vindo aqui pra baixo Disparar arma Se a gente trocar aqui o botão esquerdo do mouse Pra scroll pra baixo E o segundo botão de disparo scroll pra cima A gente consegue aqui notar Que ela fica ridiculamente chata de segurar Só antes eu vou trocar aqui Lembra de trocar de volta aqui Né? É... A configuração aqui, ó Pra apertar Senão o dano vai continuar cagado da sua arma E então a gente... Ó, vou mudar aqui pro semi Olha como fica com o scroll ativo Então vocês já notaram a diferença aí Que a cadência, ela se tornou constante, né E ela aumentou muito Ela... A cadência com o scroll ficou bem mais alta Do que eu ficar atirando aqui Somente com o meu manual, né Tipo, ele só com o dedo Entendeu? Então... Esse modo ajuda bastante Só que... E um ponto contra desse modo que é Você vai ficar ali com o modo no scroll Certo? Você não vai mais atirar... É... No botão esquerdo do mouse Então pra se acostumar Você leva um tempinho pra se acostumar Esse é um ponto contra Porém... A arma fica muito rápida Certo? E constante, né É uma rajada aí constante E lembrando que a gente mudou a MTZ Pro modo single, né Então ela ganha o boostzinho de dano E a terceira e última dica Não é nada mais, nada menos Que um boost nessa segunda dica, né Então pra você Se você não se acostumar A atirar desse jeito Eu tenho aqui uma dica extra Pra você tentar se acostumar Né Então a gente vai vir aqui em configurações Disparar arma A gente vai voltar aqui o botão esquerdo E aqui no segundo Né Na segunda Na segunda bind De disparar arma A gente coloca Um botão Pra mão esquerda Ou seja Um botão do teclado A gente pode colocar um exemplo É... O caps lock Né Então aqui, ó Você pode ver que ele removeu do mapa Então agora eu vou conseguir abrir o mapa com o quê? Com o M E não mais com o caps lock Né Isso não é problema A gente voltando aqui Vai ser muito melhor pra acostumar Então a gente Tá disparando No botão esquerdo do mouse Se a gente Conseguir combar ele com o caps lock Né A gente vai ter aquela cadência que a gente tinha antes no scroll Certo? Muito mais fácil de se acostumar Você vai ter que usar, sei lá O mindinho aqui pra apertar o caps lock Né Pode perder aqui um pouco do strafe Certo? Porém Você ainda vai ter aquela cadência alta Como no scroll E não vai atrapalhar todas as suas binds É... Se você usa, sei lá A bind do scroll pra trocar de arma, né É... Não vai bugar o seu cérebro também De atirar com o scroll Se você tiver uma arma automática Você atirando naquela dica 2 do scroll Vai ficar meio chato Né De atirar A arma meio que vai estar em single shot ali Então vai ficar uma coisa mais estranha Com essa bind do caps lock Você pode usar outros botões também Por exemplo O control Né Aí você acha outro botão Pra deitar Né Ou até mesmo segurar o C Muita gente usa o C pra dar o slide cancel Então é mais uma forma de você se acostumar, né É mais você pegar o jeito de usar alguma dessas dicas Se acostumar desse jeito E... O pessoal fala muito de arma meta Arma meta Mas se você acostuma, sei lá Com uma MP7 E a arma não tá no meta Você vai continuar sendo um bom jogador com ela Entendeu? É a mesma coisa aqui Se você acostuma com um modo De apertar assim no botão esquerdo do mouse aqui E o caps lock Você vai ser um bom jogador com arma singles Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí das dicas Dos modos de disparos Tá saindo muitas armas aí Que tão ficando no meta Que tão single shot Então achei importante Interessante Trazer essas dicas aí pro pessoal Pessoal novo ainda que não sabe muito bem Além disso O MW3 Ele tá com algumas configurações novas, né Aqui nas binds Nas configs do jogo Então é importante mostrar Pra quem ainda não explorou Esse menu aqui Certo? Se vocês quiserem mais alguma dica De alguma coisa Pode deixar aí embaixo Nos comentários Não se esqueça De se inscrever no canal E também Se você curtir Como eu disse Temos lives todos os dias Entra lá pra dar uma resenhada com a gente Pra jogar Certo? E dar um apoio aqui pro canal também Então novamente Muito obrigado Fiquem com Deus E até mais